Olá, sou o Rogério, da equipa Magic Hand. Venho-vos a apresentar o nosso software de controle de iluminação. Este software permite que qualquer pessoa controle a iluminação. Basta escolher a combinação de cores que se quer e ao clicar nessa combinação de cores, vamos imaginar este botão assim em vermelho, a robótica fica automaticamente toda a trabalhar. Imaginemos que vem outra música, outro ambiente, ao clicar noutra combinação de cores, a robótica passa automaticamente para outra combinação de movimentos e tudo. Desta forma, permite ter um controle super fácil da iluminação, mesmo não se perceba nada. Nesta janelinha aqui em baixo, temos o blackout, onde apaga tudo, controle de intensidade, dois botões fade-in e fade-out, em que se clica no fade-out a iluminação toda desaparece, fade-in aparece. Este controle pode ser feito através de vários controladores, como teclado, teclado midi, controladores midis, smartphone ou tablet por wireless, ou mesmo outro tipo de controladores, sensor de gestos, por exemplo. Depois de termos ambientes, podemos acionar efeitos por cima, como por exemplo, mudar globos, prismas, controlar velocidade, mais rápido, mais lento, controlar a velocidade da música, por exemplo, um beat, dois beats, três beats, à batida, mais devagarinho, ou com vários beats, mais rápido. Depois, podemos acionar efeitos por cima, como por exemplo, apontar os robôs para o público, em que canalizam-se todos para o público. Ao tirar o botão, volta exatamente onde estava. Imaginemos um solo de bateria, em que a robótica apontou toda para a bateria. Mal se tira o botão, volta exatamente onde estava. Um solo de guitarrista, um vocalista a cantar. Imaginemos que mudamos de música, ao clicar noutro ambiente totalmente diferente, imaginemos azul e magenta, limpa automaticamente tudo. A robótica fica toda limpinha, não há problema deixarmos coisas para trás. Depois, em cima das músicas, dos ambientes, conseguimos já acionar outro tipo de efeitos, como por exemplo, strobes, em que a robótica aponta toda para o bui e começa a fazer strobe, lento, ou em partes mais impacto, strobe mais rápido. Mal tiremos esse botão, volta exatamente onde estava. Eu usei o teclado, podemos usar qualquer tipo de controlador, ou mesmo o rato. Mal tiremos o dedo, volto onde estava. Outro tipo de strobes, como strobe médio para a robótica, strobe rápido para a robótica. Agora imaginemos que queremos apagar a iluminação dos wash. Ao clicar em wash off, a iluminação dos wash desaparece, que é só a mesma robótica. Eu vou tirar os strobes. Ao acionar wash, volta onde estava. O mesmo que podemos fazer para o spot, apagar o spot. Ficam só os wash. Estas músicas estão todas na página 1, página 2 e página 3. Ao mudar o efeito, por exemplo, cyan e branco, muda automaticamente o efeito. Vamos escolher outro. Verde e amarelo. Já tem outra combinação, outro tipo de cenário. Vamos mudar globos. Outro tipo de globos. Outro tipo de globos. Vamos então mudar para outro tipo de ambiente. Imaginemos azul e verde. E vamos agora à página 4. A página 4 permite-nos selecionar vários tipos de máquinas. Ou mesmo controlar o tipo de robótica de MX, como cortinas leve, etc. Vamos então selecionar os spots. Vamos mudar-lhes as cores, por exemplo. Vamos à página 5. Na página 5 temos o controle manual da robótica. Em que posso clicar aqui e controlar manualmente toda a robótica. Neste cursorzinho conseguimos controlar para cima e para baixo. No cursor ao lado conseguimos controlar o movimento lateral da robótica. Imaginemos que queremos limpar. Passar para a música seguinte, limpar tudo que estava. Ou clicamos em reset. Ou então vamos voltar a agarrar na robótica. Mudar-lhe novamente a cor. Ao mudar para outro tipo de música. Imaginemos magenta, laranja. Automaticamente faz um reset a tudo. Limpa tudo. Vamos voltar a mudar de ambiente. Vamos, por exemplo, à página 1. Vamos clicar em azul e vermelho. Vamos reduzir um bocadinho a velocidade. E agora imaginemos que queremos controlar apenas um robô. Então vamos à página 4. Selecionar apenas um robô. Vamos mudar-lhe de cor para termos uma noção. Vamos à página 5 agora. E aqui está, controlar a mão. Podemos apontar para alguém no público, por exemplo. Para um noivo. Uma bola dos espelhos, uma bola de cristal, etc. Pela mesma lógica. Vamos à página 1 novamente. Ao clicar no outro cenário. Limpa automaticamente tudo. Não nos pressamos preocupar com nada. Ok, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.